e aí queria ser dono né queria ser dono imagina eu queria ser dono do zé felipe cantor 25% porque eu te dei um microfone para você cantar é não mas não dá não dá né se entrar é porque é legal a kátia damasceno ela é muito boa eu não sei nada precisava aprender ela já veio aqui não sabendo já é com a vida ela é muito bom a gente sabe né a gente aprende algumas coisas ela é muito boa kátia damasceno oi eu vi o negócio falou que você continua o podcast que vocês não gostam deus e eu maria fifi a maria fifi do nada ele puxou isso aí não gosto do maconheiro lado o flow é que tem não eu fiquei sabendo o cara maconheiro não é não é mas eu não é um e parece mais comigo você não é assumida tá sumindo pra ele aqui agora porque nós pedia ele é assumida mesmo assumir precisa sumir assumir para ele não tem já tá assumido mas que você quer saber o que aconteceu vou te contar vou te saber mas quer saber né vamos supor a gente tinha a ideia de criar o nosso podcast e aí eles falaram assim não pô vem fazer aqui eu falei ah mas assim de graça tá eu fiquei desconfiado para falar não vem cá pô a gente quer ajudar vocês começa aqui eu falei mítico os caras não quer cobrar nada foi não não quer mas os caras foram da hora os caras não foram firmeza a gente fez lá começamos lá o equipamento dos caras microfone dos caras tudo dos caras aí o podcast começou a dar muito bom logo cedo nosso podcast com seu e bom para caralho começou e bem e aí começou a crescer e eles falaram assim ó a gente precisa conversar a falei e lá vem bomba a beleza nesse precisa conversar até conseguir conversar demorou mais um mês nesse mais um mês a gente cresceu mais aí falar assim ó conversa o seguinte a gente quer ser dono do podcast de vocês a gente quer 25% de tudo tipo da grana que vocês ganham de ser dono mesmo na porcentagem do contrato publicidade também tudo tudo eu falei assim dá não né passei dono do que é meu não vai ser não aí ele falou assim ah eu falei ou é isso ou não é ele falou é ou é isso ou não não é eu falei então não é não aí vem pra cá entende aí esse cara o bravo né ó mas quer cu e quer limpo não é não é eu resumir mas foi isso mas aí que amanhã que eu não acompanhei vocês então vocês faziam podcast no canal deles não no estúdio deles ah tá no estúdio deles eles tem um deles e vocês usava lá aqui o gente pode pá e lá e se usavam estudeiro mas eles falavam assim pode usar eles a gente quer ir aí não eles falaram pode usar que a gente não vai cobrar mesmo só que aí começou a dar bom vamos conversar só que ele falou assim oi 25% ou não é nada não tinha negociação é ainda o filme que que você faria eu não é depende do dia né Às vezes até topar você acredita se eu tivesse feliz demais você é bonzinho e não mas depende também se eu eu e os seus aço também mandar todo mundo tomar no cu e ir embora eu dependo o dia sabe é hoje você tá como vai tem jeito de ficar triste não tem não tem mas eu juro que todos os dias meu eu ia tomar a mesma decisão no dia bom no dia ruim sabe o que que eu não gosto muito de é foda velho porque é 25 se fosse menos pelo menos né velho eles emprestaram ali o estúdio tudo bem eles eles emprestaram porque eles queriam não tem que cobrar nada a depois daquilo sabe concordo com você assim e aí vocês tomaram a decisão de vocês não tem nem errado ninguém certo não mas outra não certo é nós não tem nem errado nem certo não porque também é tu é porque queria ser não imagina eu queria ser dono do Zé Felipe cantor 25 por cento porque eu te dei um microfone você cantar é não mas não dá não dá não dá né você entrar com a época é legal você acha que seu pai falava comigo que que você acha que seu pai ia falar assim esse menino que é 25 por cento seu tá sempre qualquer coisa que você fizer deles não é foda não porque aqui se fosse não é duas fifi se fosse conversar né velho porque não tem conversa mais é isso não era isso não era aí vou para casa né não porque se tivesse conversado tinha chegado e você nessa situação que que você fez eu apareci um eu tava só olhando assim falei por onde eu ia tá tudo certo só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro e a ideia mas é ganhar menos né e aí e aí e aí e a ideia do podcast do seis é de quem dos dois mas ele que me chamou aqui me ligou eu falei assim o podcast ia começar a explodir eu falei assim mano a gente precisa entrar nessa cena porque como eu já fui eu fui umas quatro vezes no flow o pessoal do flow lá sempre muito foda eu admiro demais os cara aí eles falaram assim mano semana já fazer essa parada aí enviado aí o igão também tinha um quadro de entrevista no canal dele eu falei não vamos fazer essa parada que o bagulho vai explodir mano de ter feito a gente tem nenhum ano de projeto ontem a gente bateu três milhões informações bom demais né na gratidão a eles tipo os caras sim com eu acho que tá legal eu assisto você eu assisti eles eu assisti todo mundo assim se você gosta só os cortes também para se essa coisa de tudo né certo e é só eu quero abrir o sol de né e filmação AI te ter o imagem AI Aromar a liga sai